. A placa saiu. O moleque morreu. Pelo menos pegou lá dentro do bebê. Como é que você saiu de lá? Nossa, é filho do meu colega lá de Cormandé, ué. Filho baixinho, cateleira. Filho baixinho? É, ué. Não é que eu posso sair daqui? Eu também não entendi, eu nem vi ele saindo, ele saiu correndo. Isso aqui, eu vou te falar, isso aqui, Deus desiste mesmo, porque não era dia do cara. Não, não existe não. Não tem como não. Olha o motor do carro. Olha aqui o motor do carro. Amor, olha isso aqui. Mas todo lado, até ele. Esse cara dá sorte mais, nunca vi. É que ele morreu. Ele já fez tanta cagada. Um, tamam. Então, eu vou te dar uma criança. Um, não tem isso aqui. Um, também tem aviator. Um, também tem aviator. Um, também tem aviator.